Câmara adia a votação de projetos contra decretos de Lula sobre saneamento e armas de fogo. Segundo líderes partidários e interlocutores de Arthur Lira, a decisão de adiamento serve para dar ao governo federal mais tempo para se articular sobre esses dois temas. A Câmara dos Deputados adiou para a semana que vem a votação dos projetos de decretos legislativos contra os decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, sobre o marco do saneamento e sobre o porte de armas. Segundo líderes partidários e interlocutores do presidente da Câmara, Arthur Lira, Pepeau, ouvidos pela CNN, a decisão de adiar a votação serve para dar ao governo federal mais tempo para se articular sobre esses dois temas. A análise de requerimentos de urgência sobre os dois projetos, que podem acelerar a tramitação das propostas, estava prevista para esta semana, mas eles não foram pautados na noite de terça 25, e nem devem ser votados nesta quarta-feira 26. Os projetos de decreto legislativo na prática derrubam trechos dos decretos assinados pelo presidente Lula sobre o registro e aquisição de armas de fogo e sobre o marco do saneamento. Este último decreto, em especial, provocou críticas por parte de especialistas e do mercado financeiro. A inclusão desses dois projetos na pauta por parte de Lira foi vista como a primeira decisão do presidente da Câmara contrariando os interesses do governo. Lira vinha segurando a votação dessas propostas para garantir tempo ao governo e negociar modificações nos decretos assinados. Líderes partidários e interlocutores do presidente da Câmara, porém, dizem que não houve uma movimentação efetiva por parte do Palácio do Planalto e de seus representantes para negociar as mudanças, em especial no decreto sobre o marco do saneamento. O projeto de decreto legislativo sobre o saneamento derruba trechos do decreto assinado por Lula que dizem respeito à prestação regionalizada de serviços de saneamento. Já o projeto de decreto legislativo sobre as armas de fogo susta o ato de Lula assinado logo após sua posse, que suspende novos registros de armas de fogo por caçadores, atiradores e colecionadores CACS, e por particulares, além de limitar a compra de armas e munições.